Bom pessoal, como então já foi feito aí que eu disse a vocês, né? Já passei 3 horas da tarde, atrasou um pouquinho na surrilhinha, esperando por tudo e tô comemorando aqui a vitória agora pelos mil inscritores do canal do Youtube Obrigado a todos vocês, primeiro amém, adeus e a vocês aí por essa conquista que me ajudaram com esforço nessa batalha e a luta e pegar um pouquinho de guarda que acabou de ser tempo aí pessoal que só saiu da minha beleza eu vou começar agora a gente vai atrapalhar vai ter que ter cigarro, talvez se riscar aqui que o vento tá... morda pra seguir esforço e aí A CIDADE NO BRASIL